Fala galera, britânico, espanhol, americano, australiano, longas metragens de países diferentes, velhos, velhos e novos, você encontra nessa lista com 5 filmes arrepiantes disponíveis no Max Vol. 3. Vem comigo que está começando o Horrorpedia. Muita coisa boa no quesito terror e suspense, evidentemente, não aparece listada naquelas subcategorias que o Max oferece pra gente. Quando o pesadelo não é só a prova final, onde o boom encontra o rá rá rá, você está prestes a ser possuído e por aí vai. A garimpagem exige paciência, mas recompensa, porque dentre todos os streamings, talvez o Max seja aquele que mais esconde pérolas em seu catálogo. E se você tiver uma VPN, aí sim terá um senhor acervo à sua disposição. E quando se fala em VPN, a gente lembra logo da Surfshark, a melhor VPN do planeta. Pra quem não sabe, uma VPN é uma rede privada virtual que protege seus dados online, permitindo que você navegue com segurança. Como uma VPN esconde a sua localização, você pode simular que está acessando a internet de outro país. Ao entrar no seu streaming favorito, ele vai entender que você está viajando e mostrar o catálogo daquele país que você escolheu, dos Estados Unidos, por exemplo. O catálogo do Max, da Netflix, que aparece aqui pra gente, não é o mesmo que é oferecido no exterior. Alguns filmes que saíram por lá não estão disponíveis no Brasil. Ter acesso a conteúdos que a gente só encontra na gringa foi o principal motivo que me levou a assinar a Surfshark. Mas atualmente, por uma questão de segurança, eu não consigo mais navegar na internet sem uma VPN. Acho essencial. Eu costumo usar Wi-Fis públicos com frequência. De shopping centers, de postos de gasolina, de aeroportos. E é aí que mora o perigo. Os meus, os seus dados pessoais, ficam expostos nessas redes desconhecidas. E se eles forem roubados, você vai vivenciar um filme de terror. A Surfshark criptografa seus dados, protegendo suas informações pessoais e suas atividades online. Tá esperando o que? Experimente a Surfshark. Com uma única assinatura, você consegue proteger todos os seus dispositivos. Celular, tablet, PC, todos os seus dispositivos. Se por acaso você não gostar do serviço, o que eu acho improvável, não tem problema. A Surfshark devolve o seu dinheiro desde que você faça o cancelamento em até 30 dias. Use o meu cupom GETROSHARK e ganhe 4 meses extras grátis em qualquer um dos planos que você escolher. Clique no link que está na descrição do vídeo ou leia o QR Code que está aparecendo em sua tela. Aproveite porque a promoção é por tempo limitado. E agora, inaugurando a nossa lista na quinta colocação, Vênus, longa-metragem que leva a assinatura de duas das maiores mentes criativas da Espanha quando o assunto é terror. O diretor Jaume Balagueró, da franquia REC, e o produtor Alex de la Iglesia, um dos meus cineastas favoritos, de O Dia da Besta, de O Bar e da série 30 Monedas, que também está disponível aqui no Max. Na trama de Vênus, acompanhamos Lucia, uma dançarina de boate que decide abandonar essa profissão, não sem antes passar a perna em seu chefe mafioso, levando com ela uma mala cheia de drogas. As coisas não saem exatamente como planejado, e a jovem precisa pedir ajuda a sua irmã Rócio, com quem tem uma relação conflituosa. Não bastasse estar sendo perseguida por conta do roubo, Lucia descobre que o prédio onde sua irmã mora é assombrado por forças sobrenaturais. Rodado durante a pandemia, o longa-metragem de Baixo Orçamento tem lá suas limitações, mas o diretor Balagueró tenta contorná-los como pode, misturando ação, misticismo e horror cósmico. Sim, acredite, horror cósmico. Nesse balaio de gato, nem tudo funciona a contento, porém, no cômputo final, o resultado até que fica acima da média, justificando uma espiada. Na quarta posição, Bull, Hora da Vingança, trilha britânico sombrio e violento. O personagem título é um gangster que tenta tirar a custódia do seu filho da esposa viciada em drogas e é condenado à morte por seu chefe, que também é o seu sogro. Dez anos após um atentado contra sua vida, Bull misteriosamente retorna para se vingar de todos aqueles que conspiraram contra ele. Quem assistiu a Kill List, que eu comentei aqui no quadro dos filmes mais perturbadores do planeta, com certeza vai reconhecer imediatamente o ator Neil Maskell, que interpreta o protagonista. E assim como Kill List, Bull também tem lá os seus momentos grotescos que vão incomodar as pessoas mais sensíveis. No terceiro ato, o longa-metragem dá uma guinada arriscada e o plot twist pode não agradar a todos. Mesmo que você não cumpre a reviravolta, a proposta inusitada do diretor e roteirista Paul Andrew Williams, ainda assim a jornada até ali vale muito a pena. Principalmente para quem curte filmes de vingança, com mortes sádicas e ultra-violentas. Em terceiro lugar, uma dica para quem curtiu Maxine e gosta de filmes metalinguísticos que exploram os bastidores do cinema. Body Double, dublê de corpo do Brian Alde Palma. De Palma, que sempre foi um cineasta apaixonado pela sétima arte, aqui presta um tributo ao mestre Alfred Hitchcock e duas de suas obras mais icônicas, Janela Indiscreta e Um Corpo Que Cai. A trama segue Jake, um ator em início de carreira, que está tentando não só superar o fim do casamento, como também as crises de ansiedade e claustrofobia que vem lhe impedindo de atuar. Hospedado na casa de um amigo, ele, que é um voyeur de carteirinha, passa a observar a bela vizinha, que todos os dias, pontualmente, dá um showzinho sensual próximo à janela. Ao perceber que a moça corre perigo, Jake, em sua tentativa de ajudá-la, acaba se metendo numa enorme enrascada. Dublê de corpo completou 40 anos em 2024 e envelheceu muito bem. Sofre dos maneirismos típicos dos anos 80, com seus penteados exóticos e figurinos extravagantes, mas continua um filme tenso e envolvente. Assim como Bull, o espanhol A Pele Que Habito também é um filme de vingança. Porém, os dois longas-metragens tratam o tema de maneiras bastante distintas. Enquanto Bull encontra sua redenção na violência física, o cirurgião plástico Roberto Ledgard, o protagonista de A Pele Que Habito, tem planos macabros a longo prazo. Interpretado por Antônio Bandeiras, o médico, que é uma espécie de doutor Frankenstein moderno, arquiteta uma bizarra vingança contra o abusador de sua filha. Falar mais sobre a trama do filme vai estragar a experiência de quem ainda não conhece essa pérola do cinema espanhol. Reconhecido como um dos mais criativos e controversos diretores cinematográficos da era contemporânea, Pedro Moldova entrega aqui um cruel filme de horror psicológico bastante diferente das tragicomédias que lhe tornaram famoso. Um thriller tenso e imprevisível, que convida o espectador a refletir sobre as relações humanas, as máscaras sociais que eventualmente precisamos utilizar no dia a dia. No primeiro lugar do pódio, o podcast, longa-metragem australiano que mistura de maneira inteligente ficção científica e suspense psicológico. O título nacional, o podcast, é bastante evasivo, ao contrário do título original, monolite, que faz referência a um objeto misterioso importantíssimo para a narrativa. De onde veio, pra que serve e o que está acontecendo com as pessoas que receberam o tal monolito é o que deseja saber uma jornalista solitária conhecida como a entrevistadora. A personagem não tem nome. Após se envolver num embrólio por conta de uma suposta fake news, essa mulher está tentando voltar à relevância com um podcast sensacionalista que visa desvendar mistérios não solucionados. O que ela não imaginava é que iria se meter numa perigosa conspiração. Bondolite é um longa-metragem de baixo orçamento que funciona graças ao seu roteiro criativo, a direção eficiente e o talento da protagonista, interpretada pela Lily Sullivan. Ela é a única personagem que de fato aparece. Os demais são apresentados unicamente por meio de suas vozes. Uma obra instigante que proporciona uma experiência tensa e assustadora. E aí, curtiu a lista? Já conhecia? Já assistiu todos os filmes indicados? Qual dos que eu recomendei você mais gostou? E qual foi aquele que você achou uma grande perda de tempo? Escreva aí no campo de comentários que eu quero saber. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima! Tchau e até a próxima!